Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Klaus Badwin e você está no meu canal aqui no YouTube, mas você pode conferir outras coisas que eu faço na internet através do meu site, que é o www.klausetowind.com. E bora comentar esse quarto episódio de Bokura, o Amina Kawaisou, que na minha opinião foi muito fraco, cara. Tipo, desde o terceiro episódio que eu estou achando o humor da série meio repetitivo, tedioso, meio meh, assim, M-E-H, porque não tem nada de novo assim ou algo que te prenda. Sei lá, se o policial aparecesse novamente e ficasse tendo interações lá com o pervertido, pô, seria algo legal. Teve no primeiro episódio e não teve mais, só que estão tão meias as coisas que estão acontecendo, eu acho que é por causa do núcleo de personagens. Eles só estão interagindo entre si, só aparece a velhinha, a sádica lá, a bêbada, a tímida e o pervertido e o protagonista. Só aparecem eles no episódio inteiro, assim. Eu quero algo mais, que tenha interação com outras pessoas, mais com o mundo afora e não dentro daquele complexo, né? E eu acho que a única coisa boa desse episódio foi o desenvolvimento que teve no final dele. Finalmente conseguimos ver uma conversa saudável entre o Usa e a Hitsu, né? Algo que não estava irritando a Hitsu e nem perseguindo ela nem nada. Era algo saudável pra ela, algo bom. Ela estava gostando de conversar, de ser incomodada por ele pra ver o arco-íris, né? Então, de 0 a 10 narutos, esse episódio número 4 de Bokurau Aminaka Weisou vai ganhar 6 narutos. Porque era pra ter ganhado 5, mas o desenvolvimento no final do episódio foi bom. Então é isso. Obrigado por ter assistido. Eu sou o Klaus Badwin e até semana que vem. Ha!